Essa menina tem o fogo do desejo Quente é lavareta de vulcão É de noite, é de dia E não se apaga essa fogueira da paixão Remexe aqui, rebola ali Assim não dá pra resistir O seu calor é seleção Quando cola no meu corpo o bicho pega no salão Remexe aqui, rebola ali Assim não dá pra resistir O seu calor é seleção Quando cola no meu corpo o bicho pega no salão Pra frente Pra trás Tá tão gostoso, isso aqui tá bom demais Pra frente Pra trás Tá bem de novo, meu amor, eu quero mais Pra frente Pra trás Tá tão gostoso, isso aqui tá bom demais Para as pessoas que estão na rua Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tô ouvindo, meu amor, eu quero mais É de noite, é de dia, é uma chama que acendeia o coração Essa menina tem o fogo do desejo, é chupo quente, é lavarela de vulcão É de noite, é de dia, e não se apague essa fogueira da paixão Remexe aqui, rebela ali, assim não dá pra resistir o seu calor É sedução, quando cola no meu corpo, o bicho pega no salão Remexe aqui, rebela ali, assim não dá pra resistir o seu calor É sedução, quando cola no meu corpo, o bicho pega no salão Pra frente e pra trás, tá tão gostoso, isso aqui tá bom demais Pra frente e pra trás, tá bem de novo, meu amor, eu quero mais Pra frente e pra trás, tá tão gostoso, isso aqui tá bom demais Pra frente e pra trás, tá tão gostoso, isso aqui tá bom demais Pra frente e pra trás, tá bom demais Hello guys, welcome back again A gente tem o fogo do desejo, é chupo quente, é lavarela de vulcão É de noite, é de dia, é uma chama que acendeia o coração Essa menina tem o fogo do desejo, é chupo quente, é lavarela de vulcão É de noite, é de dia, e não se apague essa fogueira da paixão Remexe aqui, rebela ali, assim não dá pra resistir o seu calor Essa é a edição, quando cola no meu corpo, o bicho pega no salão Remexe aqui, rebela ali, assim não dá pra resistir o seu calor Essa é a edição, quando cola no meu corpo, o bicho pega no salão Pra frente e pra trás, tá tão gostoso, isso aqui tá bom demais Pra frente e pra trás, tá bem de novo, meu amor, eu quero mais Pra frente e pra trás, tá tão gostoso, isso aqui tá bom demais Reset, music from D.N.C. Darmus Club, Remex Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.